Fala minha gente, tudo certo? Vamos lá então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui tentar resumir ainda pra vocês a repercussão pós-jogo, após vitória dos pênaltis que deu ao Grêmio a possibilidade de disputar o título gaúcho. Vai ser contra o Caxias, não tem Grenal, a gente já falou sobre isso, mas aqui eu quero repercutir as declarações e informações passadas por Renato Portaluppi e Paulo Calef no vestiário gremista e tudo o que aconteceu depois da vitória. É claro, eu falo depois da vinheta. Bom, a primeira questão é Thiago Santos, por quê? O Renato foi claro dizendo que a torcida que deu um show mais uma vez nas arquibancadas, mais de 40 mil gremistas, eles acabaram cometendo um exagero com o Thiago Santos. E o Renato até no momento, até muito desprendido, ele falou, pô gente, não se faz isso com jogador nenhum, nenhum jogador merece passar o que ele está passando. Mas o Thiago Santos acabou tendo esta situação pra si. E Renato até explicou, ele é sujeito homem, sempre quando foi preciso ajudou. Ah, mas errou em algum momento, mas não pode fazer isso. E olha, pela primeira vez, mesmo que de uma maneira muito sensível e contato que o Renato sabe muito bem ter, ele foi ao encontro de encontro e bateu contra a torcida do Grêmio, não ofensivamente, repito. Mas, Leandro, gente, não dá. Isso aqui não dá pra aceitar. Tanto é verdade que o Renato abraçou o Thiago Santos, assim como a diretoria. Os jogadores todos viram que o Thiago Santos entrou muito emocionado no vestiário. E Paulo Calef, vice de futebol, deu um toque pro Renato dizendo, vamos dedicar a vitória pra ele. E vamos falar na rodinha dos jogadores que a vitória é pra ele. Então, Paulo Calef, na rodinha, isso tem fotos, tem imagens, foi até o jogador, abraçou ele. E, a partir de então, o Renato também fez o mesmo. E todo mundo começou a dedicar a vitória. O Soares postou foto na sua rede social ao lado do Thiago Santos. E ele virou o símbolo desta classificação. Justamente porque foi vaiado pelos quase 40 mil pessoas que estavam lá na arena criticando ele. Renato acha que todo o problema que aconteceu é muito por conta dos cornetinhas da imprensa. Questionado pelo Zé Alberto Andrade, Rádio Gaúcha, que como sempre foi muito bem, dizendo, mas Renato, quem são esses cornetinhas? Dá os nomes, que aqui tem vários caras da imprensa. Não, não é pra ninguém que tá aqui. São os caras do ar-condicionado. Os caras que ficam lá no ar-condicionado, não vêem aqui no dia-a-dia, e aí falam, falam do jogador. E pro Renato, o Thiago Santos só está sendo vaiado na arena porque as pessoas da imprensa falam nos programas de rádio e televisão, e jornal, e site, e sei lá, quem fica no ar-condicionado. E é só por isso, por conta dos cornetinhas da imprensa, que o Thiago Santos está sendo vaiado. Ele também explicou e contextualizou que não poderia deixar de colocar, não tinha mais como deixar de colocar o Thiago Santos, porque ele tinha que tirar o Galdino, que não tava bem, tinha que fechar o meio pra soltar o Tassiano e o Bitelo, e a partir de então ele tinha que fazer alguma coisa. Não tinha outros jogadores, colocou o Thiago Santos. Ele falou, gente, eu não posso, eu já tô arriscando demais com alguns atletas. O Zinho, ele tá arriscando demais, e acho que o Zinho tem um futuro enorme, voltou a elogiar ele, mas disse, eu tô colocando os caras num momento que nem é propício pra colocar, que era uma decisão. Daqui um pouco o Zinho vai lá, perde um, dois gols, acontece a mesma coisa com ele que aconteceu com o Thiago Santos. Então isso pra ele é muito arriscado. Lamentou que o problema do Ferreira é ter muitas lesões seguidas, que não é nenhuma novidade, né? A gente tá vendo aí que esse é o grande problema dele. E explicou que o Adriel é assim como o Breno, um goleiraço, mas que tem um diferencial de jogar com os pés. O Breno é muito bom goleiro, mas o Adriel, por jogar com os pés, tá de titular. Acho que não é só isso. Mas tudo bem, fica aqui como registro do Renato Portaluppi. O Paulo Calef, vice-presidente de futebol, também conversou com a imprensa. E ele e Renato escancararam uma situação da saída do Tassiano. Os dois foram questionados sobre isso. Mas assim, fazendo um resumo pra você, ficou meio que nítido, meio que claro, mesmo que eles não tenham dito com todas as letras, com todas as palavras, que o Tassiano, depois da disputa do Campeonato Gaúcho, vai sair. Porque todo mundo meio que tangenciou o vice-presidente, dizendo, ó, a gente não vai fechar nenhum negócio antes da final do Gauchão, da participação do Gauchão. O Renato também disse, né, pois é, tem que ver. Cara, tá, me pareceu. E aí é uma leitura, um feeling, mas eu tenho quase certeza que a gente vai acertar, porque não é muito difícil. Ficou meio escancarado. Que depois do Gauchão, o Tassiano vai ser vendido pro Bahia. É bom pro jogador, que lá vai jogar, vai ganhar uma grana porque lá tem o Grupo Sírio, o grande também tira um dinheirinho que tá precisando. Então, tudo mais ou menos tá nos conformes. Galef também falou sobre Thiago Santos. E ele disse, olha, torcedor tem direito de vaiar. Torcedor é a razão de tudo existir, então ele tem direito de vaiar. Eu, como dirigente e como torcedor também, não gostaria, não concordo, não vai e não gostaria que vaiasse. Mas os caras têm direito. Elogiou também o Zinho, que é um cara que entrou numa tremenda de uma roubada e deu conta do recado. E ele tá com muita moralzinho no vestiário. Então, essa situação eu acho que precisa ser passada pro torcedor, que provavelmente o Zinho vai entrar na final agora contra o Caxias. Vai ser uma peça importante, até porque o Feira, pelo jeito, tá de novo lesionado. O Zinho tá sendo elogiado por todo mundo. E que, na sua visão, a classificação teve mais emoção do que deveria. E isso vai ter que ser visto. Acho que todo mundo viu isso, né? A classificação nos 180 minutos foi mais emocionante, teve mais surpresas do que todo mundo imaginava. Mas foi o que aconteceu. O fato é que o Grêmio tá na final. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.